Quais são os gatilhos para a tontura? Eu vou explicar para vocês os gatilhos mais comuns para a tontura, mas lembre que varia muito de pessoa para pessoa. A grande parte dos pacientes que queixam de tontura, eles podem ter doença como a labirintite, a vertigem, que é um tipo de tontura. Então eu vou falar de maneira geral para vocês. Uma das coisas mais comuns que a gente vê no consultório são problemas relacionados à posição. Como assim, Júlio, posição? A gente tem o labirinto, tem essa parte do ouvido, que é uma parte bem relevante, vou mostrar aqui para vocês. E dentro dessa região tem essa parte da cópia. E aqui tem cristais, tem uma série de coisas que quando a gente movimenta a cabeça, isso serve para mexer lá dentro e avisar o nosso cérebro que alguma coisa está acontecendo. Isso funciona perfeitamente durante toda a nossa vida. Mas algumas vezes, esses movimentos que você faz, em especial quem tem labirintite, quem tem algumas vertigens posicionais, eles são gatilhos relevantes para você sentir tontura. E é muito comum o paciente ter esses gatilhos relacionados a viagens de carro longas, pode ser de avião também, pode ser relacionados a viagens de barco, ou movimentos bruscos da cabeça. Levantou de vez e ficou tonto, né? Dormiu em uma determinada posição da cabeça, ou virou na cama, né? De forma intensa. Tudo isso pode ser gatilho. Então, como é que você vai observar isso? Observe como foi as atividades que antecederam essa crise. O dia anterior. Mas normalmente são coisas bem agudas. Que a maioria dos pacientes, os gatilhos posicionais, eles percebem. Ele fala assim, quando eu tava no carro, aí alguém buzinou, eu virei de vez. E aí foi um gatilho. Mas cuidado também com a alimentação. Café pode ser gatilho, chocolate pode ser gatilho, alimentos ultraprocessados podem ser gatilhos, alimentos ricos em gorduras, frituras, também pode ser gatilho, né? Queijo pode ser gatilho. Tem pessoas que bebida alcoólica pode ser gatilho. Então, julho, tanto gatilho, vai de pessoa pra pessoa. Fique logo atento com o posicional. Atividade física é excelente, mas cuidado. Às vezes é um movimento que você faz a cabeça, do pescoço. Muito paciente fala isso de carro, né? Que ficou dentro do carro, foi tentar ler durante o carro, foi ficar olhando o celular com o carro em movimento. É um gatilho também importante, né? Observe no seu contexto qual é o seu gatilho. Porque você evitando aquele gatilho, normalmente você vai ter menos crise de tontura. Lembrando, tem um gatilho muito, muito importante, eu não posso deixar de falar pra vocês, que são os gatilhos emocionais. Então, a ansiedade é uma causa importante de tontura. Então, às vezes, se você está muito ansioso, está passando por um problema, pode ser um gatilho. O problema com sono também pode ser um gatilho. Então, observe todo esse contexto e veja pra você qual gatilho mais relevante pra você evitar esses gatilhos. E, claro, procure ajuda que o médico vai tratar e vai dar um acompanhamento melhor pra isso, tá bom? Espero que...